Fica com a bola É o confronto do líder do campeonato Paissandu Jogando fora contra o ABC A movimentação do ataque é Tcheverria Vai pintar o gol GOOOOOOOL Do ABC Tcheverria Mais uma vez a jogada pelo lado direito O Nando tentou o toque Ela sobrou, acabou sobrando para o Tcheverria Dentro da grande área Frente a frente com o goleiro Emerson Para mandar para o fundo do gol Olha o desvio do Nando Deixando o Etchê na cara do gol GOOOOOOOL Do ABC Olha a jogada do Elginho pelo lado esquerdo Cruzamento Dalberto chegou o desvio Matando o goleiro Emerson no lado esquerdo No canto baixo do goleiro Emerson Não havia sofrido nenhum gol nessa Série B 380 minutos sem sofrer gols Vem ele Fernando para a cobrança Com a perna esquerda O desvio GOOOOOOOL Do Pai Sandué Na cobrança da falta O Fernando Gabriel encontrou a cabeça do Wesley O desvio ele estava de costas O goleiro O goleiro Edson Ficou matado no lance Olha só outra vez Ficou matado no lance 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 Ficou matado no lance